Eu só vou na sua roda, só vou na sua roda Você me veja bem, eu só vou na sua roda Só vou na sua roda, só vou na sua roda Quantas vezes eu tenho que dormir e acordar Para chegar o dia de te encontrar Tenho medo que demora o dia pode acabar Mas se me derrubar tem um pergão que eu me derrubar Eu quero que te ganhar, eu quero que te ganhar Eu vou no lado de cá, só te vou te conhecer Eu sou a tigre, eu vou lá, porque eu sou foda, eu sou gentil Quero te ganhar, quero te ganhar Quero te ganhar, quero te ganhar Quero te ganhar Oh, 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 oh O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso? O que é isso que você não vai fazer comigo? O que é isso que você não vai fazer comigo?